Música Vamos lá então, o chicote vai estralar Salve, salve, salve família Hoje aí vamos fechar, patrocina o monstro com a áudio rum, certo? Tô aqui, correio do galo, tá sem vici Segue nós, o chicote vai estralar Salve rapaziada, foi o nome bem real, tá bora? Salve rapaziada, meu nome é Lucas Oskin Eu sou professor e diretor da áudio rum, escola de produção musical Aqui onde a gente faz batidas de rap e música eletrônica Então eu tô vindo aqui pra anunciar uma parceria que a gente tá fechando agora com a Batalha do Galo Onde eu sou um apreciador das batalhas de rap Tenho o prazer de agora poder premiar duas vezes ao mês O campeão da batalha com um beat intergaláctico pesado daquele jeito, demorou? Pra começar daquele jeito, o atual campeão KSMC já vai levar um beat pesado aqui Porque vocês estão ligados, né? O cara tá defendendo o cinturão, campeão atual, então... Audio rum, Marieta, é o endereço, Batalha do Galo, cola com nós Isso aqui é Londrina, muito rap pra mostrar, isso aqui é Paraná, hein? É isso, se vocês tiverem interesse em fazer uma aula experimental, conhecer um pouco aqui Porque aqui é onde você vai aprender a fazer do começo, do zero, batidas de rap Criar seus próprios beats, entender como é que funciona Aprender a mixar e masterizar suas músicas pra deixá-la com qualidade profissional Pegou a visão? Então se quiser, entra em contato Audio rum, rua Pará, 959, sala 6 Tamo junto Batalha do Galo, tá firmado A audio rum é pesadona E bateu de frente, com nós vai pra lona Aqui é Marieta, eu sou o rei do galo Eu tô com a audio rum, por isso eu não me calo Cê sabe eu faço verso, que cê é improvisado Se cê ganhar batalha no final do mês vai ser premiado Até com beat, aqui é Londrina City Nós tá fazendo um teste, solta na teste, é hit É tipo Hitchcock, meu Mano, cê sabe eu me concentro Quer colar na audio rum aqui no centro Só pra cê provar, desenrola da letra Cê quer rima boa, também cola no Marieta Que vai ter, os moleque tem proceder Cê sabe que as rimas boas, isso não aparece na TV É muita alienação, aqui é sagacidade E aqui é minha cidade, nós rima com verdade E nós rima, cê sabe o verso é oriundo É Cassio MC, de Londrina para o mundo Sempre fazendo os versos, ó que atrativo Sempre correndo também com quem corre comigo Bagulho é muito sério, aqui que é sem mistério Na rima agora que não vai ter adultério Nós tá fechadão, quebrei a ampulheta Nós tá fechado e falando que é Marieta Música O que é isso?